A gente gosta de brincar de circo Dar tambalhotas fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a boca com a bola no nariz O elefante jogando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a boca, a gente pede bicho O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração Tira a boca, a gente pede bicho Tira a boca, a gente pede bicho Eu vou ser pai Desculpe pessoal, alarme falso Foi só um chute Ele chegou, ele chegou! O novo príncipe nasceu Vamos ver o príncipe Vamos ver o príncipe E aí, vai dar o teu nome pra ele? Ele vai se chamar Aja o que houver, não posso chorar Não vão me fazer chorar Oh, mas que coisinha fofa! Ai, que vontade de te mordir! Tira a boca, não pode ser No mais, no mais, não pode ser Eu tenho certeza Eu tenho certeza Não tem necessidade de calcular Nos tempos é curto Essa é a nossa fate Eu sou o teu Olha só, nosso garotinho tá crescendo Oh, pumba! Veja só o filhotinho É a carinha do papai Eu sou a mamãe Que coisa mais linda! A gente adora o Natal! Cadê o bebê? Olha ele aqui Ele tem estilo! Ele é tão grande, bonitão e grande! 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 Você arranjou uma boa família aqui! Você arranjou uma boa família aqui! Família de verdade! É? Eu dei muita sorte! É? 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 Vendo em você, explicação, nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Mostra lá o livrinho Isso, o joelho Mostra lá o livrinho pra mamãe Vamos lá ver a história E nessa história, nessa história tem coelhinho? É o sol É? E o que mais tem nessa história? Ai, Thiago, eu adorei essa história Dá um UPA em mim Eu quero um UPA Oh, que UPA gostoso Parabéns pela história Adorei Vamos bater palminha Parabéns Cadê? Cadê? Ah, parabéns Lindo Pelo menos você continua bonita Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu Deu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar É o que eu posso dizer São meninos Fazendo a minha vida Uma aventura Uma aventura Uma aventura Boa Descane No 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 Uma família grande e feliz É como a vida deve ser Então onde está sua família grande e feliz? É a nossa família Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no bem do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Eu sou o milagre da vida Eu sou o milagre da vida